Olá estudantes da terceira série, nesse vídeo vamos falar sobre condicional regulares. Vamos lá? Olhem aqui, mirem, vamos a reflexionar. O que se entende por comentário digital? E aí, o que você entende? O que vocês entendem sobre comentário digital? Vocês já realizaram comentário digital? Já pensaram sobre isso? Se vocês usam no dia a dia, será? Vamos a ver aqui. Que se entende? Bom, de acuerdo, vamos começar por comentário. O que é um comentário? De acordo com o diccionário da Real Academia Espanhola, a palavra comentário significa explicação de um texto para sua melhor intelecção. Eu vou explicar aquele texto. Eu vou ler algo e vou comentar sobre aquele assunto. Agora, comentário digital. Olha lá. Según o diccionário da Real Academia Espanhola, a palavra digital significa, dito de um dispositivo ou sistema que crea, presenta, transporta ou almacena informação mediante combinações de bits. É tecnologia mediante todo isto. Sim, é um comentário digital. Não preciso estar ali. Eu escrevo aqui, eu comento aqui uma pessoa de longe, longe, outro país pode ler o meu comentário. aqui. Quais são as características que tem esse comentário digital? Pode organizar-se em tópicos dentro de recuadros, pode usar mensagem corto e com abreviações, a linguagem informal, pertenece à cultura digital, desenvolvendo a interação social espontânea e informal. Ela desenvolve toda essa situação social espontânea e informal do nosso dia a dia. Certo? Vamos a seguir? Vamos a ler. E por que ele termina em 2012? Já não cabia nada mais na roca. Aqui o mistério. O mistério do calendário maia por fim revelado. A propósito, se o mundo, pergunto para vocês, se o mundo acabara amanhã, que é o último que tentuaria? O que que você faria se o mundo acabasse amanhã? Hein? Pensaram sobre isso? Aqui, temos um comentário digital sobre isto. Vamos a ver. Caminaria, tratando de tomar cada detalhe de lo que me veo. Por la noche, una botella de vino, que é uma garrafa de vinho. Não dormiria, pensaria demasiado. É, não ficaria pensando tanto, né? E finalmente, buscaria um lugar com uma hermosa vista para apreciar. Sonrevia, em este momento. Esse é o Raúl Acosta que falou que faria. Vamos a seguir aqui. Vamos a ver o que que esses verbos nos dizem. Os verbos, caminaria, dormiria, pensaria, expressam acontecimentos acontecimentos não realizados, pero que poderiam realizar-se ou que deseiam se realizar. Recibem o nome de condicional simples, tá? São acontecimentos que podem ser realizados, são hipóteses. Quando eu falo, se o mundo acabasse, o que eu faria? Uma hipótese. Vamos a seguir aqui. Quando que a gente usa esse condicional simples? Falei, hipóteses em passado, onde o professor colocou a atividade? Não sei, colocaria lá, colocaria na carpeta para expressar ações futuras a respeito de outra passada. Meu professor me disse que aprenderia facilmente. Eu pensava que seria mais difícil aprender, certo? O professor falou pra ele, você vai aprender. Ele falou, pois é, mas eu pensava que ia ser mais difícil. E aqui, nós temos o condicional simples. O verbo pensar, primeira conjugação regular. Como seria? Eu pensaria, tu pensarias, ele, ela, você pensaria, nós, nós pensaríamos, vosotros, vosotras, vosotras, pensariais, eles e elas pensariam, ustedes. Observem sempre o final, né? Ali a desinência, ria, rias, ria, ríamos, rias, riam. Este é um verbo regular, por isso é tranquilo, tranquilito, vai terminar sempre igual. Cierto? Chicos e chicas, nesse vídeo nós falamos sobre condicional regular. Espero que vocês tenham gostado e até breve!